E como é que era o Vika como treinador? Cara, a gente fala do Tota, sim, mas o Vika é meu pai, eu falo assim, foi o cara que também, profissionalmente, eu trabalhei com ele em cinco equipes. Cinco equipes? Você acompanhou ele? Acompanhei ele. Depois que eu trabalhei na Napolina, ele me levou ainda pro Crack de Catalão, Nacional de Manaus, Inter de Limeira e a última, o Asa de Arapiraca. E ele tentou me levar pro Santa Cruz. E ele é ídolo lá, né? É ídolo. No Nordeste, assim, o Vika tem um grande respeito. Ele foi campeão com o Santa Cruz, pô. Você jogou no Santa Cruz, como é que apareceu o Santa Cruz na sua vida? O Santa Cruz, eu vou pro Asa, nessa ocasião com o Vika, a gente disputa a Série C do Brasileiro e a gente é vice-campeão brasileiro, a gente perde pro América do Givanildo, afinal. Mas a gente sobe pra Série B. Quando termina, o Vika continua no Asa, só que o Santa Cruz vem pra me contratar. Aí eu saio do Asa, eu deixo o Asa na Série B pra mim ir pro Santa Cruz sem divisão, pode terminar o estadual. Eu fico no Santa Cruz, a gente consegue jogar a Série D, do Santa Cruz vou pro América de Natal. Pô, e jogar no Santa Cruz deve ser uma loucura, né? Porque eles tem uma torcida lá que é uma loucura. Eu falo assim... Aquilo lá é uma coisa surreal, não é não? É, eu falo, eu... Minha primeira experiência de torcida foi no Maracanã, preliminar com a Seleção Brasileira, um amistoso contra o Japão, preliminar de Botafogo e Vasco. Acho que tinha umas 40 mil pessoas no Maracanã. Aí depois eu não vivi mais isso, eu ia no jogo da Ferroviária com 16, naquela época boa de assistir, não jogando. No Asa, na final, tinha 6 mil pessoas, 8 mil pessoas no estádio contra o América. Quando eu vou pro Santa Cruz contratado, eu chego em Recife na semana de carnaval. Então, tipo assim, só a galo da madrugada e não sei o que tem. Eu falo assim pra minha esposa, eu falo assim, ó, amor, eu tô, eu acabei de chegar aqui, eu acabei de sair da entrevista coletiva. Pega o Carlos Henrique, arruma as malas, larga tudo aí e vem pra cá. Como assim? Você tá ficando louco? Não, não vou agora, não vou largar. Eu falo assim, ó, vem pra cá, que eu não vou conseguir ficar aqui sozinho. Porque assim, aonde você ia, tinha gente, tinha torcedor, torcida fanática, do INTE. Na minha estreia no Santa Cruz, assim, um jogo contra 7 de setembro. Tinha 18 mil pessoas no Arruda. Pô, você sentia o gramado tremer. Tremer. Aí ela larga tudo, vai com o meu filho. Quando a gente, tipo assim, na minha cabeça era igual a Arabiraca. Eu ia pro centro, eu saía de chinelo de dedo, camisa regata. Tipo, se as pessoas me conheciam. Mas assim, era de boa. Conversa aqui um pouquinho, como você tava sempre no meio. Então, tipo assim, a pessoa ficava toda hora te incomodando. Te dá uma foto aqui, não sei o que tem. Quando eu chego no Santa Cruz, meu, tipo assim... Mudou o padrão. Não, depois de dois, três jogos, assim, porque eu fui pra ser titular da equipe. Meu, tipo, ah, vamos no shopping. Cara, esquece. Começou meio que... E aí eu começo, falei assim, meu, o que tá acontecendo? Ela é, se você entra no perp... A resposta é muito simples, igual eu assim, né? A gente é muito... A gente não... A gente se importa muito com Deus e a nossa saúde. A gente não pede nada. Só a saúde pra Deus. E agradece. Assim, você não tá entendendo. Aí, nessa passagem pelo Santa Cruz, tem um dia que a gente sai da igreja, assim, mas alguns jogadores... Convivi muito com o Magrão, goleiro do esporte. A gente tinha os grupos, as famílias, assim, a gente tinha uma rotina. Aquele que tomou o gol do Romário. É, o Magrão. O Magrão. É. Ídolo do esporte, cara, excepcional. A gente para num semáforo e vem um menininho, dois irmãozinhos, assim, vendendo bala, assim, tal, não sei o que tem. Aí a gente abaixa o vidro do carro, assim. Aí ele... Ô, paredão da ruta, tute do céu, cara, eu sei aqui, não sei o que tem, não sei o que tem. Pô, não, porque tem um irmãozinho em casa. Falei, ó, a gente vai aqui no Rabibs, vai lá, vamos ali pra gente conversar. Aí, parando, esquina de cima do meu carro, os dois irmãozinhos vêm. Ele só vai entrar, e o cara do Rabibs diz, não, pode, você não pode entrar aqui. Falei, não, ele tá com a gente aqui, ele tá comigo, pode deixar ele entrar. Aí eles sentaram, aí eu falo assim, e aí? Ah, você é santinha nada, cara, você não é tricolor, não, pô, acho que você é leão. É, não fala de leão, não, tute, aqui é tricolor, pô, aqui é cobra coral e tal. Tava aqui conversando com a molecadinha. Aí, e aí, conta pra mim? Não, tio, né, mora perto do Arruda, sabe? E tinha uma parte, o Arruda fica, assim, numa quebrada, sabe? Sim. A gente mora atrás do Arruda, aí nós temos mais cinco irmãs, aí começou a contar a história, sabe? Aí começa a contar a história, você já começa meio que engolir seco, né? Mas, assim, aí o que vocês vão querer? Ah, não sei, tem a... Não, tio, a gente só queria que você comprasse uma balinha, porque aí com o dinheiro a gente junta, a gente leva pra casa, a gente dá pra minha mãe. Falei assim, não, quantas pessoas são lá? São tantas. Aí fizemos combo lá, eu, Magrão, lá, o Leandro Cardoso, lá, pra ele levar lá, lembra tudo? Falei assim, ó, domingo é clássico contra o Náutico. Se a gente ganhar do Náutico, o tio vai lá levar a cesta básica pra vocês lá. O tio vai dar quatro cestas básicas pra vocês. Tio do céu, sério que você vai fazer isso? Falei assim, é, a gente vai. Passou, deixou a molecadinha lá, pegaram, foram embora tudo feliz. Domingo contra o Náutico, quatro a dois pra gente. Segunda-feira, chegamos na rua, os dois lá. Ô, tio, você achou que nós esquecemos, né? Pô, ganhamos do Náutico e não sei o que tem, não sei o que tem. Ô, tio, você vai dar a cesta básica mesmo pra gente? Falei, o tio vai, pô, já tá aí no carro, acabar nós vamos levar lá. Falei assim, o tio, é sério que você vai lá levar? Falei assim, é sério. Falei assim, tio, porque assim, ó, eu acho que se o tio for lá, o tio não vai sair. Porque as pessoas vão ver que o tio tá lá e aí vai vir todo mundo querer falar com o tio, não sei o que tem. Aí eu falei assim, não, mas eu tá aí. Falei assim, não, tio, então tá bom. Acabar o treino, você vai levar, vou. Aí acabou o treino, nisso o cara que fazia a segurança do Santa Cruz, terceirizada, veio e me chamou. Falei assim, tio, deixa eu falar pra você qual o contexto, tá? Sei que você é do interior, tudo, mas lá, tipo assim, é uma favela. Pra você entrar, não é assim, você chega lá e vai levar. Não é assim, sim. Então assim, a gente conhece a família, realmente eles precisam mesmo tudo, mas a gente leva pra você. Porque assim, se você for, você esquece. Não em termos de violência, né? Mas assim, vamos ver que você vai estar lá, vai ter outras famílias que vão vir pedir, aí você não vai ter mais sossego, você não vai ter mais pai. Mas os molequinhos assim, você via assim que, sabe, a emoção deles, assim, pô, ficaram felizes com a vitória. Mas, então assim, humanamente falando de experiência, ter passado o que eu passei no Santa Cruz com torcida, contra o Botafogo na Copa do Brasil, 58 mil pessoas. Nossa Senhora. Meu, você olhava aquilo que eles, o anel de baixo, o anel de cima, assim, fechado. Então assim, é uma coisa que, é uma coisa inexplicável. Eu acho que é a realização de um sonho, porque você fala, ah, cinco, seis, sete, nossa, você já fica surpreso. Agora 58. Porque embora o time não estivesse bem, mas a torcida é um negócio maluco. Ah, é o time mais popular. O esporte é a equipe mais bem-sucedida que a gente fala, né, de Recife. Mas a torcida maior, se você tiver um estádio para 150 mil pessoas, o Santa Cruz, ele coloca 150 mil. Inacreditável. Independente da situação do time. Independente. Independente do time estar bem, se não estar mal, se não estar ruim. É, por isso que a gente brinca, né, fala assim, como que pode... Está nessa situação de hoje, né. Porque, meu, é muita gente. É muita gente. E aí, quando passa toda essa questão do Nordense, eu volto para o Asa, é onde praticamente eu encerro. Em 2012. Que é onde eu tenho praticamente minha última experiência, assim, como jogador, né. Termina o campeonato alagoano, aí tem o treinador, aí vai montar a equipe para o brasileiro. Aí você já vê que não está fazendo mais parte do plano, você já vê que pela tua imagem, o tempo lá, você já começa... Mais ou menos como o Leão fazia com as estrelas, né, das equipes que ele chegava, de encostar os caras, tudo. Aí a Ana Laura está para nascer, que é a minha filha, né. Sim. Porque ela era para nascer em Arapiraca, para ser alagoana. Sim. Aí a gente pega e fala... A diretoria me procura e fala, Tute, ó, ele não vai te utilizar, a gente quer entrar num acordo com você, a gente quer rescindir o contrato. Aí eu fico duas semanas, assim, terríveis em Arapiraca, sabe. Porque de todas as coisas que eu passei no ASA, eu não esperava que seria dessa forma. Sim. Né. E aí eu falo assim, ó, eu tenho um contrato, eu tenho todos os documentos. Hoje todos os cheques que vocês me pagaram, eu tenho eles registrados em cartório autenticado. O Joaquim lá, o Pedro lá, nada contra o Joaquim Pedro, tá citando só pra... O Joaquim Pedro lá, não quer trabalhar comigo, ok, ótimo. Eu tenho um contrato, vocês falaram por aí que eu tenho um contrato? Eu não tenho problema nenhum ir embora. Vocês me pagam o contrato. Não, mas aí a gente e tal, assim, eu tenho um contrato e eu vou querer receber. Aí, aos 48, já no finalzinho da gravidez da minha esposa, a gente consegue retornar, eu consigo homologar um acordo com o ASA. Sim, a gente teve que fazer um acordo no fórum. A gente ia pegar os advogados, irem e homologar o juiz, assinar, porque senão não viria embora, sem receber. Aí eu fiquei seis meses em casa, né, curtindo o nascimento da filha, da Ana Laura, recebendo do ASA, sem estar lá. E já pensando já nessa transição. Na escolinha de goleiros, já pensando como poderia ser, como que eu ia fazer. E a partir de agora, onde que eu vou estar, o que que eu vou fazer. Então, 2012 é o último ano que eu jogo. 13 até vou pro Goianésia, mas assim, bate, fica lá. Tipo, já não é mais o que eu quero. Faz uma boa campanha no Campeonato Goiano. Venho, tipo, não jogo mais, não quero mais. E é quando surge o convite pra mim trabalhar na Seleção Brasileira Feminina Sub-20, como preparador de goleiros.